Eu quero saber se você tem um ideal, mas o que seria esse ideal? Esse ideal seria como você se vê no futuro, para que o seu futuro dê certo e para que você seja uma pessoa de sucesso, você precisa ver isso acontecendo na sua imaginação, você precisa se ver daqui a 5, 10 anos como uma pessoa de sucesso, se veja alcançando todos os seus objetivos, veja você em uma linda casa, um lindo carro, uma linda família, acredite nesse ideal 24 horas por dia, mas como você vai chegar até lá? Não adianta apenas rezar e não agir, rezar e não agir seria como um corredor, quando ele começa a corrida, se ele apenas sentasse e orasse, ele não iria vencer a corrida, então comece com a ação, haja em prol do seu futuro, comece hoje com um pequeno passo em busca do seu verdadeiro objetivo, Se você tem, por exemplo, a ideia de se tornar um grande empresário, comece pequeno, comece criando então um perfil numa rede social com o nome da sua empresa, veja fisicamente o seu empreendimento, escreva numa folha tudo o que você pretende alcançar, você precisa ter a atitude mental de um vencedor, olhe para cada passo como se fosse um importante passo na busca do seu objetivo, nunca se esqueça que um vencedor ele não tem derrotas, ele tem aprendizados, faça como Thomas Edison, que não viu suas 25 mil tentativas como fracasso, ele viu como 25 mil tentativas de acerto, porque pode ter certeza, para você acertar basta uma chance, uma vez, é por isso que a vida é maravilhosa, porque você tem milhares e milhares e milhares e milhares de chances de tentar, 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 e basta uma vez que você conseguir, para você alcançar o seu sucesso, cuide muito dos seus pensamentos, evite ao máximo pensamentos destrutivos, quando você ver que está pensando algo destrutivo, não de parar, um pensamento positivo, isso vai ajudar muito no seu crescimento, porque o pensamento, as palavras também que nós falamos, são a força criadora do universo, eles fazem parte dessa grande força, nunca se esqueça de nunca proferir palavras de maldição, porque pensar muito em alguma coisa, é também uma forma de orar, então se você quer pensar em alguma coisa, pense que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, reze, fale palavras boas, sempre tenha o pensamento positivo, e principalmente não deixe as pessoas negativas influenciarem o seu dia a dia, apesar de que você possa viver, em um lugar com pessoas negativas, em uma atmosfera negativa, sempre mantenha o seu pensamento positivo, a sua vibração elevada, porque logo você vai estar em outra sintonia, vai estar na sintonia acima, e quem fica para baixo, fica para baixo, e para cima é onde nós queremos chegar, é ao topo, então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho, pois ele é muito importante, para que você não perca nenhum dos nossos novos vídeos, por isso eu peço que ative realmente o sininho, pois tem poucas pessoas que ativaram o sininho no canal, deixe o like, comente, compartilhe com os amigos, para que mais pessoas possam conhecer o canal, um abraço, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho